Os lucros do Deutsche Bank cresceram na banca de investimento mais de 50% no último trimestre de 2010. O Banco Alemão viu o seu lucro antes de impostos aumentar 398 milhões de euros no quarto trimestre de 2009 para 625 milhões de euros no período homólogo de 2010. As receitas de venda e negociação de dívida cresceram de 1.240 milhões de euros no último trimestre para 1.570 milhões no mesmo período de 2010. Na área de operações com ações, as receitas cresceram para os 872 milhões de euros. Apenas nove cotadas portuguesas fazem parte do índice que reúne as 600 maiores empresas europeias. O Stocks Europe 600 funciona como uma montra privilegiada nos mercados. A promoção de empresas do Psi 20 é bem recebida pelos seus gestores e acionistas. Mas além de um lugar de destaque entre os grandes do mercado português, importa também conseguir presença num dos índices de referência europeu. Uma montra mais atrativa para as empresas. Isto porque conseguem mais facilmente entrar no radar dos investidores internacionais, dando maior visibilidade às cotadas. Mas só nove cotadas nacionais conseguem estar presentes no Stocks Europe 600, que reúne, como o próprio nome indica, as 600 empresas mais representativas da Bolsa do Velho Continente. O setor da energia é o que tem mais empresas no índice europeu. Galp, EDP e EDP renováveis, apesar de sediada em Espanha. No setor financeiro, apenas o BCP e o BES conseguem lugar neste seletivo. Além destas cinco cotadas, também a PT, a Jerónimo Martins, a Brisa e a Simpor estão no Stocks Europe 600. A Espanha tem o dobro das empresas portuguesas presentes no índice europeu. O país vizinho fica ainda assim bem atrás do Reino Unido, da França e da Alemanha. Só estes três mercados são responsáveis por metade das cotadas no Stocks Europe 600. A completar os cinco primeiros lugares do top estão ainda as cotadas suíças e as suecas. Voltamos à conversa com Duarte Caldas. Duarte, afinal, em tempo de crise, a banca ainda consegue obter lucros relativamente acentuados. É ainda o reflexo da dependência ao BCE que tem evitado que esta crise fosse maior. No que diz respeito ao... Depende das situações. Deutsche Bank e Santander, lucros bastante simpáticos ainda assim, em comparação com trimestres passados abaixo. De referir alguns pontos relativamente aqui à peça. Portanto, no que diz respeito ao Santander, um quarter run de 8,8%. Portanto, é muito robusto, acima dos 8% recomendados pelo Banco de Espanha. No que diz respeito ao mercado espanhol, está a haver neste momento uma guerra de depósitos. E, portanto, o Santander tem vindo a ganhar essa guerra entre os vários bancos. Os depósitos aumentaram 22%, o que põe o Santander numa posição muito confortável em termos de funding. No que diz respeito ao BCP, o corte iruano é de 6,7%. Portanto, não são muito boas notícias. Portanto, eu diria inclusivamente que são más notícias. Não melhorou relativamente ao trimestre passado. Portanto, continua nos 6,7%. Parece-me que o mínimo dos 8%, como é recomendado pelo Banco de Espanha, talvez fosse mais indicado, mas eu percebo que seja difícil. Agora, há aqui uma nota muito importante a referir acerca do BCP. O BCP ainda tem 14 mil milhões de funding do Banco Central Europeu. Tendo em conta que o Banco Central Europeu poderá, na reunião de março, alterar as regras para os bancos que estão viciados na liquidez, como o Presidente Trichet gosta de dizer, nós assistimos, enfim, eu diria com bons olhos, à redução bastante forte que, por exemplo, o BES fez no que diz respeito à redução do funding do Banco Central Europeu. Portanto, seria interessante ver isso também por parte do BCP, porque as coisas a partir daí poderão efetivamente complicar-se, nomeadamente o Banco Central Europeu poderá partir para medidas mais drásticas, em que, a partir de determinada barreira, essa liquidez ou liquidez adicional poderá ser feita ou concedida com taxas muito penalizadoras. E isso vai encarecer bastante o funding. Também o facto do BCP ter sido o primeiro banco português a aderir aqui ao LCLH ClearNet, portanto, isso vai-lhe permitir um acesso aos mercados de Ripple, portanto, mercado monetário. É uma clearinghouse e isso poderá também ser boas notícias, poderá fazer com que o banco consiga aceder mais facilmente aos fundos no mercado monetário, portanto, e ao mercado em geral. Duarte, olhando para os mercados, ainda há nove cotadas nacionais no Stocks Europe 600. Que mais valias é que traz esta exposição aos mercados europeus? Poderá trazer mais e menos valias, portanto, é sempre um privilégio podermos estar no benchmark do mercado europeu, portanto, é o Stocks 600, tal como é o S&P 500 nos Estados Unidos. Enfim, mostra que há, sensivelmente, são nove, portanto, sensivelmente metade do PCI-20. Setor energético em força, com a EDP renováveis, a Galp, a própria EDP. É verdade. Enfim, são empresas que têm liquidez e, portanto, é normal que... Podem atrair mais investidores estrangeiros. Claro que sim. Sem dúvida, dá mais exposição. Então, no entanto, quando as coisas correm mal, por exemplo, e o caso da banca é, enfim, é paradigmático, vemos que há uma fuga, se calhar muito mais forte do que aquilo que haveria, se calhar, caso isso não aconteça, derivado da exposição adicional que implica estar num índice desses. Duarte, muito obrigado. Muito obrigado. O analista da IG Markets, Duarte Caldas, hoje com os destaques do dia nos mercados e é para os mercados que vamos olhar agora. A Bolsa Nacional inverteu a tendência positiva do início da sessão e segue agora no vermelho. Recua 0,02%, com as principais desvalorizações a pertencerem à Jerónimo Martins, que cai 0,72%, a EDP 0,14% e a Galp Energia 0,13%. Tendência idêntica na Europa, com os investidores a centrarem as atenções na reunião de política monetária do BCE, é esperado que o banco liderado por Trichet mantenha a taxa de juro em 1%, quedas, então, nesta altura entre os 0,2% e os 0,92%, a praça alemã é para já a exceção, sobe 0,12%. Altura para um curto intervalo, não sai daí. Altura para um curto intervalo, não sai daí.